Santo eu pego em meu irmão Diante de um seu altar As minhas mãos eu pego em meu irmão As minhas mãos eu pego em meu irmão E em louvor de adornar Meu coração eu pego em meu altar Diante de um seu altar Meu coração eu pego em meu irmão E em louvor de adornar Meu coração eu pego em meu irmão Para te servir, Jesus, eu pego em meu irmão E em louvor de adornar Meu coração eu pego em meu irmão E em louvor de adornar Meu coração eu pego em meu irmão E em louvor de adornar Meu coração eu pego em meu irmão E em louvor de adornar Meu coração eu pego em meu irmão Meu coração eu pego em meu irmão Meu coração eu pego em meu irmão